Dia 1 praticando realismo pra começar a fazer encomendas. E eu vou tá desenhando o povo da minha sala e a minha cobaia da vez vai ser a Jennifer. É uma das mais sossegadas da sala e fica na dela, mas salva o nosso teste com o Uno quando tem aula livre. E também é uma que salva a nossa nota ajudando a gente com as matérias. E ela é aquele tipo de pessoa que você pede alguma coisa, ela fala não, mas depois ela empresta. Vai entender, né? E a minha ideia é desenhar a maioria do povo da sala até eu ficar confiante que eu posso começar a fazer encomendas. E se você tem vontade de aprender a desenhar realismo, manda uma olhadinha no link na bio também. E se liga só nesse resultado aí, o que você acha? Nada a ver, irmão.